Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o notificação. Atenção no NET e a gente vai receber a informação para o CIAMI. Obrigada. Vice-Primiro-Ministro, no Ministro, Plano, Ordenamento e Entrega Documentos, com o resultado da missão CPLP em Luanda, Angola, para o Primeiro-Ministro. Chefe de Delegação Timor-Leste, na missão CPLP, José Maria dos Três, Encontro com o Primeiro-Ministro NET, relata documento escrita com a participação Timor-Leste e a conferência CPLP, Badala-Sanulo-Recintolo e a Luanda, Angola. José Maria dos Três Ratutan, Primeiro-Ministro, Moço Russo, atui a discussão CLEAN, com a questões balão e a acordo mobilidade entre a nação membro CPLP, antes adota a política enquadramento CPLP. A questão é a discussão, principalmente a mobilidade, a resolução da NET, a prova é inovar, também é uma questão que a gente tem que discutir. Por exemplo, nesse Cabo Verde, não avança a ONU, a ratificação do Parlamento Nacional. Quando a gente implementa a política, primeiro tem que ratificar o LUC e o Parlamento Nacional. E a prova não é o Parlamento, ratifica o Parlamento Nacional, significa acordo entre bilateral, país e ira, país e ira, até discutir o ensame que pela implementação. E a Laurence Anulo-Recintolo, Fulano Júlio, Ministro Negócio Estrangeiro CPLP, assina acordo mobilidade, ronação, membro CPLP, destino a médico, empresário, acadêmico, investigador, nebecaer passaporte diplomático, oficial no especial. Leopoldine de Carvalho, Ferdi Soares, GMN